O alargamento da faixa de areia de Jurerê acabou, é uma ótima notícia, agora a praia tem 40 metros até a beira do mar. Vai acontecer uma estabilização nos próximos anos, a própria Secretaria de Infraestrutura já disse que daqui a pouco vão ser 30 metros, essa é a média calculada pelos especialistas. A Dani Secom está por lá, vai trazer mais informações para a gente agora ao vivo, aqui na tela do BG. Oi Dani! Pois é, novo visual aqui em Jurerê, no norte da ilha, finalmente o alargamento foi concluído, esse que foi o alargamento executado em menor tempo pela Prefeitura de Florianópolis, a gente teve Canasvieiras, depois Ingleses, agora Jurerê, ganhando cara nova com as operações da dragalessa e dragalandesa, que ficou aqui por 44 dias executando esse trabalho de dragagem, dragando todo esse espaço de mais de 3 quilômetros aqui na Praia de Jurerê, em alguns pontos, para quem lembra, a praia era bem curtinha, tinha pouco mais de 5, 6 metros de largura e agora em alguns desses pontos a gente tem até 40 metros de largura na Praia de Jurerê. Foram 44 dias, a obra começou lá no dia 26 de janeiro, é uma das mais rápidas, como eu comentei, mas vai ser só entregue oficialmente no dia do aniversário de 351 anos de Florianópolis, lá no dia 23 de março. Para a gente comparar, a operação lá em Canasvieiras, que foi a primeira feita aqui na capital, começou no dia 4 de outubro de 2019, terminou em 17 de janeiro de 2020, um pouquinho mais de 3 meses. A gente teve, então, o segundo engordamento nos ingleses, executado em 53 dias e agora aqui em Jurerê, 3,38, 3 quilômetros e 300 metros entre o costão do lado internacional até o costão do lado tradicional, pertinho de Canasvieiras, tudo isso executado em 44 dias. Mais de 500 mil metros cúbicos de areia foram dragados por aqui. Inicialmente a praia vai ter uns 40 metros de extensão em alguns pontos, mas, de acordo com a prefeitura, vai se conformando, a areia, por conta da maré, vai diminuindo um pouquinho em alguns lugares e a gente deve ter até 30 metros de largura. Pedir para o Gustavo, que está comigo, mostrar para a gente o degrau que se formou aqui, porque é um alerta que a gente também deixa para quem está em casa. Tem uma espécie de camarote aqui na praia devido às fortes chuvas de sexta e sábado, quando terminou a obra, que acabaram afundando. Bem aqui onde bate a maré, onde bate o mar, acabou afundando, formando esse degrau em alguns pontos, uma rampa na praia, na faixa de areia e, de acordo com a prefeitura, é algo normal, que já já deve se conformar, a areia vai se conformando, vai assentando e aí as coisas vão mudando de figura por aqui. De acordo com a prefeitura, é por conta das chuvas e é algo já esperado, nesse momento que a gente tem fortes volumes de água caindo aqui na cidade. Hoje um dia de sol, né, perfeito para começar a semana com esse novo visual aqui em Jurerê, investimento de 24 milhões de reais, dividido aí entre prefeitura e estado, né, governo de Santa Catarina e agora os moradores e turistas vão poder aproveitar Jurerê de uma forma diferente e bem mais espaçosa. Eu volto ao estúdio.